O tempo melhorou e os migrantes fizeram-se ao mar. Só na madrugada e manhã de segunda-feira, 12 barcos com um total de 991 pessoas chegaram a Lampedusa. Cerca de 1.300 migrantes ocupavam então o centro de acolhimento na pequena ilha siciliana, contra a capacidade oficial de apenas 400. As autoridades italianas estão a transferir pessoas para a Sicília Continental, para reduzir a sobrelutação.